Brígida liga para Julie e diz Tem uma informação que é uma bomba É sobre Luciana e Cláudio Linhares É algo muito importante e perigoso Cláudio Linhares já sabe que Luciana é sua filha Luciana Jacinto agora é Luciana Linhares Julie liga para Clara E a informa que Luciana já sabe que é filha de Cláudio Linhares Clara diz a Julie Amanhã mesmo estarei aí Clara pede a Julie que reúna Fernanda, Valentina, Marcos e Gabriel E faça com que Rodrigo esteja presente nessa reunião Luciana liga para seu pai Cláudio Linhares Luciana quer saber como foi a conversa entre Roselena e Cláudio Linhares Cláudio Linhares diz a Luciana No fundo, no fundo, eu esperava que Roselena me pedisse perdão Luciana diz Rodrigo vai a Boate Inferno e procura por Violeta Rodrigo pergunta a Violeta Preciso saber quanto tempo a Luciana trabalhou aqui Violeta responde Rodrigo dizendo Uma noite Só uma noite E isso destruiu sua vida Eu a ofereci trabalho Ela não quis Mas acabou aceitando porque estava muito preocupada E tinha que enviar dinheiro para sua mãe Luciana ia trabalhar na limpeza Mas faltou uma menina Eu insisti para que ela ficasse no lugar Rodrigo fica com um semblante de remorso Rodrigo diz a Violeta Preciso continuar conversando com você Podemos sair amanhã? Violeta responde Rodrigo dizendo Não posso, Rodrigo Trabalho pela madrugada E acordo muito tarde Violeta Passa seu número de telefone a pedido de Rodrigo Claudio Linhares procura Maxmino em sua empresa Claudio Linhares diz a Maxmino Torrislanda Maxmino Quero saber por que você não me disse Que a minha filha está viva A santa da sua mulher reconheceu Disse que deu minha filha aos jardineiros Claudio Linhares diz a Maxmino Sua mulher violou a tumba de minha esposa Para colocar os restos mortais De uma recém-nascida desconhecida Maxmino Desacredita de Claudio Linhares e diz Isso é uma mentira Isso é uma loucura Claudio Linhares diz sim Uma loucura digna somente de Roselena Torrislanda Maxmino Chega furioso em sua casa Entra no escritório Lá está Constança Maxmino Pergunta a Constança Onde está Roselena? Constança Responde dizendo Roselena está em seu quarto Maxmino Arrasta Constança até o quarto de Roselena Chegando no quarto de Roselena Maxmino muito agressivo Pega Roselena a sacode e diz Fala Pra mim o que você fez Na tumba de Aurora Linhares Diz pra mim Por que você Se atreveu A violar a tumba de um recém-nascido Constança ao escutar As palavras de Maxmino Fica em choque Maxmino Vira para Constança e diz Por favor, Constança Não diga que você não sabe Não insulte Minha inteligência Roselena Pede a Maxmino E Constança Que se calem Roselena diz Nada Tem que mudar nessa casa Luciana se foi Essa mulher perversa Que veio atormentar nossas vidas Já não está mais Tudo vai ficar bem Roselena Com o ar sereno Tranquilo Deita e se acomoda em sua cama Maxmino e Constança Ficam ali Olhando sem reação Claudio Linhares Chega em seu escritório Toma um vinho Se acomoda Melissa Chega de surpresa Com um belo sorriso no rosto Claudio Linhares Se surpreende com a visita de Melissa Luciana Estapa em seus potes E se pega pensando em Rodrigo Aqueles Trueba Vai à casa de Luciana Comemorar sua volta Ao povoado Luciana Pede àqueles que vá embora Constança Diz a Maxmino Que irá retornar sua casa Que irá embora Da mansão Torrislanda A filha de Dona Estela Mãe de Marianinha Retorna dos Estados Unidos Maxmino Acompanha Patrício A hidroterapia Rodrigo Vai ao povoado Em busca de Luciana Mãe de Marianne Mãe de Marianne Mãe de Marianne Que irá retornar sua casa A minha vida Que irá retornar sua casa Em busca de Luciana